Ela roda a cidade incrível Quem cantar essa aí? Essa cê sabe, hein? E canta muito bonito, hein, gentela? Quem puder colaborar com ela, vai Bora, 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 vem Calma não, virgê Você vai dançarina agora, vai Vem, olha, dança uma Tá vendo aí, ela já tá fazendo Que tal saudade que eu me procurou Daqui a pouco ele tá em gozão Sabe que sou louca e sem corzão Mas quando ele liga eu dou uma atenção E aí? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ó o piseiro! Mas ela roda a cidade inteira da vida domingo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despensa baladas na minha Pra ficar comigo E no caminho eu tô pegando seu amigo E no caminho eu tô pegando seu amigo Chora, leva mais! O que será é assim? Agora ele vai cantar e eu vou dançar Vai, Loura, assim, ó! Vai! Chama na catraca, meu irmão! Vem que puder colaborar com a caixinha da gente aí Deus abençoe, viu? Vão liga assim, Lourão! Ao vivo, ao vivo, ao vivo, meu filho, assim, ó! Ó, ó! Ao vivo aí ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Daqui que sou doido e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Com cloro! Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Vai, galera! E ela roda a cidade inteira Fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema Vai, Loura, vai, Loura! Ela dispensa baladas, amiga Pra ficar comigo E no caminho eu vou pegar o seu amigo E no caminho eu vou pegar o seu amigo Vai, Loura! E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vai matar o rei ali, ó! Ela dispensa baladas, amiga Fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Chama! Chama! Essa tá aí, viu, gente? Parabéns pra você, garota! Obrigada, querido! Agora o show é seu! Manda baixa, eu tô atrasada! Mas obrigada, viu, gente? Chama aí! A gente apareceu! Eita! Forroção, galera, ao vivo! Vai, tu começa essa música aí Tu chava aí, olha! Oi! Uhul! É de Fortaleza, Ceará! Bora, Loura! Vai matar o coitado do rei aí, ó! Olha aí, ó! Vai ser que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, aparece e adivinha Toda a gente faz amor Na hora que esse dom é chupadinha Você fez o quê? Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha maca No seu pescoço Aí seu namorado vai saber Que você tem outra Eu vou mandar você embora Mas com a minha maca No seu pescoço Aí a sua namorada vai saber Que você tem outra Há muito tempo a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E aí? Quando a gente tá na cama Ele liga, aparece e adivinha Toda a gente faz amor E na hora que eu te dou Uma chupadinha Você arrepiou Quero ver assim, vai, vai Eu vou deixar você embora Mas com a minha maca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha maca No meu pescoço Aí a sua namorada vai saber Que você tem outro E o piseiro Vai, bebê Segue lá, segue lá Parabéns pra ele aí